Aconteceu na noite do último sábado a formatura de matrícula dos 100 atiradores do TG 02020 em Limeira. O evento contou com a presença de autoridades, além dos familiares dos atiradores, que puderam participar da cerimônia. Eu estou ao lado do João Vitor, de 19 anos, ele que é um dos atiradores, e na cerimônia ele trouxe todo mundo. A gente vai ver agora a mãe, o pai, a avó, os primos, o tio, a tia, e a gente vai saber do João Vitor, que está com um sorrisão no rosto, como que é participar, fazer parte desse time, João Vitor, ser um desses atiradores. Ah, é muito bom, né? Porque está todo mundo aqui junto, reunido, está todo mundo junto sempre. E nesse momento em si, para você, você fez questão de que sua família também estivesse presente. Sim, é um momento importante para mim e com certeza para eles também. Cara, quando a gente fala em jovem hoje, a minoria tem esse pensamento, esse amor à pátria, principalmente no nosso país, como se encontra hoje. Você sendo uma exceção e vendo essa galera também com esse brilho nos olhos, dá para se pensar que você pode sim contribuir, e esse pessoal também pode contribuir para o nosso país? Com certeza, o tiro de guerra é importante para o país também, e é legal fazer, aprender, é lição de vida, né? Que você vai levar para o resto da sua vida? Com certeza. Como foi dito aqui na formatura, é uma escola de civismo e cidadania, né? Aqui eles aprendem inúmeras instruções, né? A defender a pátria, aprender o civismo, a cidadania, ao apoio à comunidade, principalmente, né? Infelizmente, nós só temos duas horas de instrução, mas o suficiente para que eles possam aprender e participar de atividades diversas, seja ela solicitada pelo nosso escalão superior ou mesmo pela prefeitura. No caso do Alexandre, ele também trouxe a família e a namorada. Para quem no início não queria servir o exército, agora pretende seguir carreira. Ah, é muito gratificante, porque eu assim não queria fazer, mas depois que começou, foi uma alegria muito grande para mim, e eu quero continuar servindo o exército, o TG, que é o 02020 aqui de Limeira e pretendo seguir carreira ainda na minha vida, porque estou gostando muito disso, viu? De quem não gostaria quando sentiu o gosto, viu como que funciona, agora quer seguir carreira no exército? É, a vibração é muito grande, a alegria é muito contagiante e é muito gratificante isso aqui, tudo isso. E para a mãe, como que é ver o filho servindo o exército, diferente hoje de muitos jovens que não tem nenhuma pretensão de fazer o que ele está fazendo hoje? Bom, para mim eu acho assim uma mistura de emoção, porque eu não imaginava que ele ia conseguir, e fiquei muito feliz com isso, porque eles acabam tendo mais disciplina, né? Eu gostei. Para o senhor, como comandante, como quer ver esse desejo, esse brilho nos olhos dessa rapaziada? Para a gente, como comando da tropa, que é totalmente gratificante, né? Porque nada melhor do que você trabalhar primeiramente com voluntários, e você tendo então voluntários e ainda por cima dedicados realmente à prestação do serviço militar obrigatório, naquilo que for necessário que seja acionado, seja pelo escala superior, seja pela prefeitura, ou de mais órgãos para cumprir qualquer missão que for designada. Durante a cerimônia, os atiradores ou tiro de guerra realizaram o tradicional desfile. Jovens que trazem nas vestes as cores do exército e carregam dentro do peito o amor à pátria. Jovens que trazem nas vestes as cores do exército e carregam dentro do peito. Jovens que trazem nas vestes as cores do exército e carregam dentro do peito. Jovens que trazem nas vestes as cores do exército e carregam dentro do peito. Jovens que trazem nas vestes as cores do exército e carregam dentro do peito. Jovens que trazem nas vestes as cores do exército e carregam dentro do peito. Jovens que trazem nas vestes as cores do exército e carregam dentro do peito.